Vamos falar sobre Brasil? A Polícia Federal investiga uma invasão ao apartamento do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. O caso aconteceu na noite de sábado, na zona sul do Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Monteiro. Rodrigo, seja bem-vindo a Agora CNN, edição de domingo. A gente tem informação se havia alguém no apartamento, se algo foi roubado. Oi, Uribe, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Agora CNN. A princípio, nada teria sido levado do apartamento do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, Aloysio Mercadante. E ele também não estava em casa. A assessoria de imprensa confirmou o caso. Como você disse, ele aconteceu ontem à noite, no sábado, quando o porteiro do condomínio foi mexer no lixo do prédio e percebeu que a porta do apartamento do presidente Aloysio Mercadante estava arrombada. A gente está tentando confirmar, mas parece também que o apartamento vizinho teria sido arrombado. O porteiro entrou em contato, acionou a polícia. O presidente Aloysio Mercadante não estava no apartamento dele, que fica em Copacabana, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Ele estava em São Paulo para compromissos. A polícia federal já está investigando esse caso. Certamente outras pessoas vão ser ouvidas para entender a movimentação do prédio. A gente não sabe até que ponto algumas câmeras de segurança que podem ajudar na identificação e na elucidação desse caso também vão ajudar. A gente está apurando mais detalhes, mas o que a gente tem de momento é que esse apartamento foi invadido e, por sorte, graças a Deus, o presidente do BNDES não estava em casa. Qualquer novidade, a gente volta a chamar aqui no Agora CNN. Volto com você. Felizmente, ele não estava em casa. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo.